Música Ei amigo, longos anos na estrada Ei amigo, não mudamos quase nada O sonho nada mudou, apenas começou E o tempo nada abalou, a essência e o amor Os caminhos foram loucos quase nada Criativos, longos anos na estrada Isso é super som O sonho nada mudou, apenas começou E o tempo nada abalou, a essência e o amor O sonho nada mudou, apenas começou E o tempo nada abalou, a essência e o amor E o tempo nada abalou, a essência e o amor E o tempo nada abalou, a essência e o amor E o tempo nada abalou, a essência e o amor E o tempo nada abalou, a essência e o amor